Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é vídeo do quê? Abertura de caixa. Abertura de caixa da Avon. Campanha 16. Isso, campanha 16. Eu fiquei assim, gente. Passo pedido, não passo. Ai, meu Deus, o que eu faço? Espero. Aí foram entrando alguns pedidinhos e eu acabei passando o meu pedido no último dia da campanha. Por isso que demorou um pouco mais, tá, gente? Campanha 16. Então eu quero falar pra você que ainda não é inscrito, mas venha aqui assistir esse vídeo. Já se inscreva, deixa o seu like, ativa o sininho pra você ficar por dentro de todos os vídeos e se por acaso tiver não tô recebendo o vídeo da Carol, passa aqui pelo canal pra ver se tem alguma novidade que às vezes o YouTube não entrega tudo, tá? E me siga lá no Instagram que é arroba consultoria.carolmartins porque eu vou te seguir no Instagram porque lá tem conteúdo diferente daqui, tá? Então vamos lá. Pedido da minha cliente Sabrina. Gente, ela é uma cliente daqui do canal. Ela é lá do Rio de Janeiro e eu sou de São Paulo. Ela compra comigo no Espaço Digital, mas ela também compra no presencial. E Sabrina pediu algumas coisinhas que eu tinha aqui e aproveitou pra fazer pedido da Avon. Tem outras coisas dela também, da Natura, que eu vou mandar tudo junto. Então, Sabrina, suas chuchinhas. Gente, ela pediu esse kit de chuchinha da Avon. E aí eu falei assim, nossa, que gracinha. Vou pedir também. Ai, meu Deus, porque é de tecidinho assim e aí não puxa o cabelo, né? Eu falei, ah, deixa eu ver se vai dar um charminho assim. Prender, fazer o rabinho com o lacinho assim, né? Então, ó, que bonitinho, né? Vem o floral, o listradinho, ó. E o de pó, tá? Ele é um tecido mesmo, é bom que não arrebenta o cabelo, né, gente? Então, vem esses três. Aí, o que mais que Sabrina pediu? Sabrina pediu este demaquilante para os olhos, para remover maquiagem dos olhos. Esse daqui é antigo, né, gente? É aquele creminho que todo mundo conhece. Então, tava na promoção, Sabrina pediu. Sabrina é cliente que virou amiga, né, Sabrina? Esse daqui, ó, também. Sabonete para o rosto da Renil. Esse é o pequenininho, tava na promoção, ela pediu. Aí, gente, tinha um lápis lá, que eu acho que ele é novo. Deixa eu ver aqui. Gente, o tempo, eu não vou nem reclamar. Ai, desculpa. Não vou nem reclamar que tá calor. Adoro calor. Mas tá seco aqui em São Paulo. Então, é... Acaba que fica, né, o nariz, a gente fica meio assim. Mas é por isso que eu tô, tá? Não tô doente, não. Delineador retrato para sobrancelhas. Gente, parece... Ele não vem uma escovinha? Vou ser obrigada a abrir, né? Delineador retrato para sobrancelhas. Porque fiquei curiosa que parece que ele tinha uma escovinha na ponta. Não é isso, não? Já pensou? Vou abrir um negócio daí, não é? Ô, meu Deus. Bom, vamos na fé, né? Peraí. Tava na revista que ele tinha... Ah, tá aqui o raio da escovinha. Olha só, gente. Vou abrir para vocês matarem a curiosidade, vai. Esse que eu pedi é o castanho, tá? Esse é o castanho. Olha só. Ele vem uma escovinha bem pequenininha que é para quê? Ó. Deixa eu mostrar para vocês. Tá vendo aqui? Você vai passar o lápis e ele é retrátil, tá vendo? Não precisa apontar. Então, você gira aqui, ó. Faz a sua sobrancelha e aí você vem com a escovinha para ficar um efeito natural e você vai esfumar com a escovinha assim, ó. E aí ele não vai ficar aquela coisa carregada. Entendeu? Olha que legal, né? Eu pedi duas. Castanho, gente. Castanho é esse aqui, ó. Deixa eu arriscar para vocês verem. Vou aproveitar que está aberto. Ó. Esse é o castanho, tá? É bem a cor para mim mesmo. Não é nem muito escuro, nem muito claro. Aí eu pedi dois, então agora ficou um para mim e um para a pronta entrega. Uma máscara que eu estava sem, que eu já tinha vendido tudo e ela é muito boa. É a No Limits. Gente, essa máscara aqui, ela deixa os cílios bem bonito, bem separadinho e dá um alongamento legal, um volume na medida. Essa máscara é bem bacana. Eu usei bastante da minha, está até acabando. Então, eu pedi duas. Aproveitei a promoção e pedi duas, porque eu passei nenhuma aqui no estoque. Na pronta entrega, né? Uma coisa que eu pedi para completar pedido é o Renew. Vamos tirar o som do celular, senão fica tocando aqui no meio do vídeo. Não dá, né? Pronto. Aqui, o Renew, é o Renew 55 mais, tá, gente? E é o dia e o noite. Que coisinha gracinha esse Renew. Eles são pequenininhos, tá vendo? E aí eu pedi um dia e o noite, estava um precinho bom, vai ficar, se eu não me engano, 50 reais o kit. Eu acho que é isso, 50, 50 e poucos o dia e o noite. Então, para que é legal esse daqui? Ele tem 15 gramas. Ele é legal para você que ainda não conhece o produto da Renew. Você quer testar, quer ver se vai se adaptar à sua pele. Então, você não precisa comprar o grande. Por menos do que o preço de um grande, você compra o dia e o noite para você ver se você se adapta. Legal, não é? Então, eu pedi um combo assim para oferecer para as minhas clientes, tá? Ah, e aqui, esse eu não tinha comprado ainda. Gente, que legal, olha, ele tem uns brilhos, né? Neste plástico aqui do fundo, por dentro ele tem esses brilhos. Ai, que bonito! Que coisa legal, né? Então, este é o Brilho Extraordinário, spray de tratamento iluminador, enriquecido com tecnologia Cristal Light. 100% de brilho imediato, efeito espelho sem pesar. Agora, esse daqui, é isso mesmo, esse daqui é pedido de cliente, tá, gente? Uma cliente falou para mim, olha, uma vez uma cabeleireira usou em mim um spray de brilho, e eu amei o resultado, mas eu não sei o nome. Ai, eu olhei na revista e imaginei que era esse, mandei a foto, ela falou, é esse mesmo. Então, esse é pedido de cliente, ela falou que é maravilhoso, que dá brilho mesmo. Então, pedi para ela, e o que eu ia falar, que eu nunca tinha pedido, era esse daqui também, aquele ali eu também nunca tinha pedido. Mas esse daqui também, ele, lembra dos olhinhos que tem essa embalagem? Esse daqui, ele é um spray, ele não tem aquele pump, ele é um spray mesmo, tá vendo? E ele é nutrição completa, óleo de tratamento bifásico, enriquecido com óleos de argã e marula, cabelos intensamente nutridos e selados sem pesar. E eu acredito, porque ele é mais fluidinho, né? Ele é bifásico e tal. Então, pedi para a pronta entrega, porque vira e mexe, o pump pede esses olhinhos assim, reparador de pontas e tudo mais, e eu achei legal. Quero sentir o cheirinho dele. Nossa, gente, é cheiroso. Não é aquele cheiro que a gente está acostumado, não, é... que eu sentia da Avon, que eu não gostava muito de cabelo. Adorei o cheiro desse daqui. Hum, perfumado, que delícia. Adorei. Nossa, amei mesmo. Ah, a Sabrina pediu dois batons. O primeiro que ela pediu, não vai dar para vocês verem, gente, é o marrom luxo e o nude cacau, tá? Eu tenho certeza que a Sabrina falaria assim, ai, pode abrir meus batons tirados plástico, ela vai falar. Eu não vou abrir mesmo o frasco, é só para vocês verem. A Sabrina, ela é assim, tá, gente? A gente virou amiga, ela é uma pessoa muito do bem, e ela me incentiva muito, no meio da tribulação que eu estou passando. Ela é uma cliente, assim, espetacular, que me incentiva demais. Ó, pronto, tiro só essa pontinha, já dá para vocês verem. Não precisa nem tirar tudo. Ela fala para mim, Carol, pode abrir meu produto, tá? Pode usar, pode não sei o quê. Ela fala, ai, eu abri a ponta errada. Caramba, ó. Sabe, eu abri só essa pontinha. Ó, gente, este daqui... Deixa eu mostrar para vocês. Este daqui é o marrom luxo. Ó, a cor do marrom luxo, tá? É este aqui. E este aqui é o nude cacau. Eles são bem parecidos. Eu acho que o nude cacau é um pouco mais claro. Ó, marrom luxo e nude cacau, é isso mesmo. Ó, este daqui parece que ele tem um fundo mais rosado, e este é um pouco mais marronzinho, né? Então, é isso. Pronto. Nem tirei o lacro direito. Este daqui, gente, é pedido de cliente. Combate espinhas. É um gel secativo. Este não estava na promoção. Só que uma cliente queria. Ela falou que foi o melhor que o filho dela testou, e que não importa que eu não estivesse na promoção o que o filho dela queria, porque acabou. Então, eu pedi. Este Avon Exclusive em Black é pedido de cliente. Da mesma que pediu spray de brilho. Ela pediu este daqui. E... Ah, Far Away Beyond. Falei certo, gente? Far Away Beyond. É pedido de cliente, tá? Sentiu em mim e falou que perfume é esse que você está, pelo amor de Deus. Eu quero. E aí eu comprei e pedi o dela. E tinha alguém nos comentários que ficou assim pra mim. Far Away... É, não Far Away não. Hair History. Sei lá como é que chama, gente. Hair History. Não sei. Ela falou, você precisa pedir. Eu já ouvi várias vezes vocês falando aqui pra mim. Caralho, esse perfume é maravilhoso. É este daqui. Eu pedi dois, tá? Que era o que podia. Só podia pedir dois. Ele é um Del Parfum, tá, gente? É, o Del Parfum. É... E ele fala aqui que... Uma combinação da vigorosa pimenta bourbon, a nobre flor de íris e o elegante e vibrante patchouli, expressando sua coragem e determinação para escrever a sua própria história. Então, eu acabei pedindo um pra mim e um pra pronta entrega. Eu achei... Não acho que cheiro nem nada, mas não sei porquê me lembra Burberry. Sabe aquela marca internacional? Não sei porquê, gente. Lembrei disso. Olhando a fonte, talvez. E não sei. Ó. É um frasco simples, mas bonito, chique, elegante, né? Com a tampinha transparente. Vamos experimentar? Gente... Que diferente. Eu acho que eu não tenho nenhum perfume mesmo que se pareça com ele. Eu vi algumas resenhas no YouTube dizendo que ele era chique, que ele era elegante, fino. Ele tem um fundinho atalcado, tá? Ele é atalcado. Então, pra mim, é o meu jeito de sentir, se é assim que eu posso falar, ele é um pouco atalcado e um pouco adocicado no fundo. Gostoso. E eu achei intenso até a saída dele. Eu não sei a projeção e a fixação, mas eu gostei. Obrigada pela indicação de vocês. Ele, pra quem gosta de perfume atalcado, pode pegar, tá? Bem bonito. Gostei. E aí vem as revistas. Ele é atalcadinho, cheiro de limpo. Sabrina, tipo chique. Tipo isso, tá? Tipo chique da Eudória, gente. Não que se pareça. Mas é atalcado, cheiro de limpo, assim, um floral adocicadinho, nessa vibe. E aí, revista da Avon, campanha 18. Revista, revista, revista. E revista da representante aqui, Avon. Tá bom, gente? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o seu like. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!